Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, Pai de poder e de glória, Senhor neste momento de oração, meu Deus, Pai, neste dia 26 de junho do ano de 2016, meu Pai, eu me encontro de joelhos dobrados aqui na manhã de oração, Senhor, na Tua casa, juntamente com os Teus filhos, Senhor, clamando ao Senhor dos Exércitos, ó meu Jesus de poder, a minha oração nesta manhã, Senhor, é pedindo ao Senhor, a favor de cada um dos meus irmãos, que encontram orando comigo, e àqueles também que não puderam estar aqui nesta manhã, meu Pai, que o Senhor venha dar a Tua bênção, que o Senhor venha dar a Tua vitória, Senhor, meu Deus, é pelas manhãs que as irmãs estão aqui, e os Teus filhos, ó, se reúne, Senhor, para aclamar o Senhor, meu Pai. E a minha oração neste momento é a favor dos trabalhadores, meu Pai, que saem cada um para a sua rotina, e também, Senhoras, as senhoras que ficam nos afazeres, os jovens que vão, Senhor, para os Seus estudos também, para as faculdades, e a nossa oração, meu Deus, é pedindo que o Senhor dê um dia de vitória para cada um, meu Pai, que o Senhor guarda cada um, unge também minha garganta, Senhor, nessa época fria, nessa época de mudada de tempo, Senhor, a garganta fica assim um pouco rouca, mas nós estamos aqui para Te adorar, meu Pai, independente de qualquer circunstância, ó, grande Deus, de poder e de glória, nós oramos, meu Deus, a favor, meu Pai, de todos os Teus filhos, que têm trabalhado na obra do Senhor, meu Pai. Essas irmãs, que não medem dificuldade, mas já estão nos joelhos dobrados, Senhor, orando a Ti, seis horas da manhã, ó, meu Deus, meu Pai, recompensa os trabalhadores da Tua obra, meu Deus, que trabalham, Senhor, incansavelmente, que buscam a Tua face, Senhor, aguardando a recompensa do alto, porque a recompensa só vem do Senhor, meu Pai. Senhor, ó, Jesus, de poder, já aproveitando e seja nesta oração, eu oro também pela minha família, os meus filhos, a minha esposa, Senhor, o meu lar, meu Deus, eu apresento nas mãos do Senhor, essa obra, meu Deus, que é uma grande obra, Assembleia de Deus Vida, é uma grande obra esta igreja, Senhor, que o Senhor abençoe, meu Pai, as lideranças, o qual são participantes também, Senhor, desta grande obra, venha da força, meu Pai, para alcançarmos da mão do Senhor o milagre, para alcançarmos da mão do Senhor, meu Deus, a nossa vitória, ó, Jesus de Nazaré, Jesus de toda glória, eu oro por minha mamãezinha também, Senhor, junto com as irmãs que estão em oração aqui nesta manhã, todos os dias, tua serva está de joelhos dobrados, às seis horas da manhã, a tua urgida está aqui, meu Pai, então já faça menção no nome da tua filha, que o Senhor venha abençoá-la, para dar força para resistir, Senhor, o dia a dia. Porque a nossa vida é uma lida, é como páginas de um livro que vai se passando, só que a diferença do livro é que não volta páginas a nossa vida, ela não volta páginas, ela só adianta páginas para frente, cada dia é uma lida e não volta mais, é a diferença da vida para um livro. Então, Senhor, tudo que temos que passar nessa vida, nós precisamos, Senhor, de força, ó, meu Deus, para alcançar do Senhor o nosso milagre, pedindo força para o dia a dia, para nós alcançarmos a nossa vitória, meu Pai. Ajuda a tua serva e as irmãs que oram junto com a tua filha nesta manhã, nos dê de tua vitória aqui, meu Pai, nessas seis horas da manhã, te clamando, ó, meu Deus, na Assembleia de Deus Vida, Rua 13, quadra 10, lote 26, Senhor, e nova rosa da Penha 1, Cariacica, Espírito Santo, ó, glória a Deus, aleluia, ó, reclama lá, se canta lá, balabaias, ó, Senhor, como é bom buscar a tua presença, Senhor, e também saber que o Senhor está conosco, porque sem a tua presença conosco não fazia sentido estarmos aqui, Senhor, porque a tua presença nos alegra, a tua presença nos faz sorrir, ó, e a anda lá, baclama lá, lá, baias, sem a tua presença não fazia sentido, Senhor, ó, glória a Deus, aleluia, Senhor, eu quero orar neste momento por pessoas que que foram alcançadas, Senhor, esta oração aqui desta manhã, pedindo, Senhor, a cura para todos que ouvirem esta oração, pedir a cura pedir força, Senhor, para o dia a dia, pessoas que ouvem, Senhor, esta oração que está com qualquer intenção, Senhor, negativa, que o Senhor ajude esta pessoa, Senhor, ó, Jesus de Nazaré, que o Senhor ajude esta pessoa, olhando e clama lá embaixo, aleluia, Senhor, ó, glória a Deus, aleluia, ajuda esta pessoa, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, eu te clamo e lhe agradeço, amém. 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 Amém.